Com uma trajetória pautada no desenvolvimento econômico, Valmir Bruno Soares recebeu o título de cidadania sergipana em uma sessão especial que aconteceu no plenário da Alesi. Formado pela Faculdade de Ciências Econômicas de Sergipe, Valmir Bruno Soares passou por setores importantes do Estado e exerceu diversas funções, incluindo chefe da assessoria técnica da Secretaria do Estado de Planejamento e diretor do Núcleo de Ciências e Tecnologia. Residente em Sergipe há 65 anos, para ele o título representa o reconhecimento do seu trabalho e contribuição para o Estado sergipano. Eu tive um passado aqui de muito trabalho, de muita luta, né? Eu acho que contribuí de uma forma muito positiva para o desenvolvimento de Sergipe. Então, um sentimento de gratidão e de reconhecimento naturalmente, porque se não fosse, realmente eu não seria merecedor, né? A sessão especial reuniu familiares e amigos do economista. Para o filho do homenageado, é um orgulho e reconhecimento da Casa Legislativa. Ele destacou a importância do título para a família. Para mim, para a minha família, né? Isso é uma homenagem justa que o Estado do Sergipe presta, um amazonense, que chegou aqui há muito, em 1959, e que trabalhou muito para o Sergipe, né? Um economista que compôs a equipe do Condese, que foi praticamente quem implementou o SEBRAE do Estado de Sergipe, e que foi diretor executivo do Prodetour, né? Um, dois, três, vários, né? E legou a mim, meus irmãos, essa vontade de ajudar Sergipe, Aracaju e a cidade a crescer. Para o deputado Luciano Bispo, que presidiu a sessão, a concessão do título trata-se de uma homenagem feita pela LESI. Para ele, Valmir Bruno Soares contribuiu e contribui com o desenvolvimento econômico de Sergipe. O senhor Valmir é um grande professor, um grande profissional, um homem que fez muito e faz muito pela economia de Sergipe. O SEBRAE sempre tem essa grande virtude de reconhecer os bons filhos e torná-los ser de plano de fato e de direito. O deputado Luciano Pimentel, autor da propositura, fez a leitura da resolução que concede o título de cidadania e saudou o homenageado na tribuna em nome da LESI. O parlamentar reforçou a admiração pela história e a administração do economista, enfatizando sua significativa contribuição para o Estado. Esse título de cidadania é um título que é muito bem concedido por essa casa a um homem que deu uma contribuição muito grande ao Estado de Sergipe na área de educação, como professor, e também na área técnica, em todas as áreas que ele passou no Estado de Sergipe.